A chuva constante que caiu em São Paulo desde o início do ano abriu vários buracos nas ruas da capital. E apesar de o prefeito João Dória já ter anunciado que dobrou o número de equipes de tapa-buraco, eles, buracos, continuam livremente por aí. Mas há também quem lucre com tanta buraqueira. Alguns borracheiros chegam a tirar por mês 4 mil reais. No meio do caminho tinha um buraco, opa não, dois, melhor, tinham três. Ah, são vários buracos. A rua Freidurão no Ipiranga, na zona sul de São Paulo, está mais para um queijo suíço. Péssimo, amiga. Cada dia mais buracos. São Paulo nunca foi uma referência de ruas lisinhas, mas desde o final do ano passado tem cada cratera por aí. Já caí, já estourou o pneu da moto, furou. Perjuízo. Problemas de buraco são recorrentes no Gazap. O canal de denúncias do Jornal da Gazeta são reclamações que chegam de toda a cidade. Rua João Rude, na Casa Verde. Buraco há 90 dias na rua. Já ligamos 5 e meia e nada. E aí, até quem é profissional do volante não escapa. Tem muito buraco. Nessa época de chuva aí é frequente. A gente percebe que aumenta muito o número, realmente. Tem que fechar os olhos e torcer para ser pequeno estrago. Estrago para o carro, estrago para o bolso, mas tem muita gente que não está reclamando desse problema, não. E é o caso do Toninho, que todo dia tem cliente novo por aqui. Tem bastante roda amassada, pneu cortado. Muito trabalho, então? É, infelizmente, pelo lado ruim dos outros, para mim, tudo bem. Outro que está lucrando também com a buraqueira das ruas é o Paulo, conhecido como Pelé. Na oficina dele, não existe crise. Estou trabalhando, graças a Deus estou trabalhando, né? Não sei como, às vezes é ruim para um, mas é bom para outro, né? Por dia, em média, são oito novos clientes. Gente como o francês Nicolas, que perdeu uma reunião depois que o pneu da bicicleta rasgou. São tantos buracos que não dá para saber qual foi. De acordo com a Secretaria das Prefeituras Regionais, as ações de tapa-buraco estão previstas no programa São Paulo Cidade Linda. E cada regional tem uma programação específica para realizar os trabalhos durante o ano. A Secretaria diz que desde janeiro foram tapados mais de 13 mil buracos na cidade, uma média de 437 por dia.